Oi gente, aqui a gente vai fazendo uma caminhada e mostrando aqui as belezas de onde a gente mora. Aqui vai eu e a minha esposa, aqui na frente vai os dois filhos meus, é o Leandro e a Laysa. Aí eu vou dar uma virada na câmera para mostrar a vocês. Hoje é dia de caminhada. Olha lá, vamos os dois na frente, vai caminhando pela aqui. 5 e pouco da tarde, o sol está quase se pondo lá. Aqui na nossa região o sol se põe mais ou menos 6 horas da tarde, 5 e 40, 6 horas e está se pondo. Aqui bastante pede de frutas, eu acho que toda a região tem, mas tem região que não tem. Aqui por exemplo tem bastante pede frutas. E na frente vai a garotada. Aqui a gente vai fazendo, continuando né, fazendo a caminhada. Aqui a garotada. Aqui a gente chegou na estrada né, a gente vinha aqui por dentro do sítio. Ó, a gente vinha daqui ó. E aqui é o lugar onde nós moramos, esse lado aqui ó. Onde a gente mora, Santa Luzia. Aí a gente vai continuar andando aqui. Mais na frente ali a gente... A gente entra lá à esquerda e continua a caminhada. É porque é muito boa pessoal, a gente fazer uma saúde. Fazer uma saúde não, fazer uma caminhada né. Desculpa aí pessoal, eu errei né. Acontece. É, aí eu estou aqui, aqui eu estou acima do peso né. Aí por isso, estou fazendo uma caminhadazinha. Aqui pessoal, agora aqui a gente vai descer aqui ó. Aqui segue para Urburetama. Urburetama. Em Ceará. A nossa caminhadazinha vai ser para cá. A gente vai descer aqui ó. Que já está no descendo. Já está quase anoitecendo, é cinco e tanto. Mas, mas a imagem está boa ainda né. Está dando para ver. Aqui pessoal, continuando aí na caminhada. A gente passa aqui em frente às residências bonitas. Aqui a gente vai finalizar lá, no açude pessoal. A gente vai até no açude que tem para cá. Quando chegar lá a gente finaliza o vídeo. Aí por enquanto a gente vai mostrando aqui. Ali pessoal, é um criatório de ovelhas. Ali pessoal, é um criatório de ovelhas. E aí pessoal, aqui a gente continua com a caminhada, a caminhada. A gente vai até mais na frente, onde tem um açudezinho ali em cima, como eu já falei. E aí, a gente finaliza o vídeo. A gente mostra aqui, tem mais aqui, é fruta, árvore né. Tem bastante fruta aqui, como aqui é no interior, tem mais é isso mesmo, né. A gente vê mais é plantação, né. A bananeira, o cajueiro, o laranja, essas coisas. A gente vai quase chegando perto do açude. Ali é tipo um minador d'água, né. Uma cisterna. Bom de água pessoal aí, viu. E aqui a gente vai continuando com a caminhada. Deixa eu ver a pequenininha aí, ó. E deixa o like, né gente. Deixa o amigo like. É. Compartilha este vídeo, se inscreva no canal. Nós estamos quase chegando no salão, né gente. Você que já é inscrito, continue dando like e vendo meus vídeos. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Para fortalecer o canal. A gente continua aqui na caminhada pessoal. A gente passou aqui pela cacimba. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é de água. Olha. Muito bonito o lugar pessoal. Então é isto. Aqui gente, chegamos no açude. Como eu falei, né. Muito bonito aqui, ó. Ela está meio pardo, né. Mas. Está legal a imagem. Então gente, este foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí Tchau.